Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. O processo de impeachment do governador Wilson Lima inicia nesta terça-feira após a solicitação do presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Josué Neto, à Procuradoria da Aleã. De acordo com o deputado-delegado Péricles, as investigações continuam sendo mantidas em acompanhamento de análise nos crimes de responsabilidade do atual governo. Ele afirma ainda que já foram constatadas pela CPI da Saúde várias irregularidades, erros, vícios e indícios de crimes na gestão da saúde e que seguirão em investigação. Eu sou Ceila Monique, do Portal Norte de Notícias.